Fundamental, viu? E vamos lá. Gente, tem gente que não sabe cozinhar o macarrão e deixar só o grão, ó. Então eu vou aqui, ó, o macarrão, pra fazer, a água tem que estar fervendo. Bota só uma pitadinha de óleo, que é pra o macarrão não grudar. Aí o que é que vocês vão fazer em seguida? Colocar sal. O macarrão pode estar sem sal, não. E depois vocês vão jogar o macarrão. E o macarrão, ele não vai ficar só o grão, ó. É só deixar cozinhar demais. E, ó, pra o macarrão ficar perfeito. Gente, eu tenho 20 minutos para fazer uma macarronada aqui. Pra os meninos que ele tem que foda. Aqui a cebola e o alho. E agora... Agora eu vou acrescentar o bacon e a calabresa tudo assim. Para fazer essa macarronada. Agora eu vou fechar isso aqui, tá? Eu tenho 20 minutos, digam aí. Eu vou mostrar o resto pra vocês. Gente, quando tiver tudo bem fricadinho, ó. Eu jogo um pouco de pimenta e calabresa, que é pra dar um tcham. Aí eu boto o creme de leite. E isso aqui já é pro molho, tá? Vai estar tudo pronto aqui. Esse óleo, gente, é da própria calabresa que solta junto com bacon, tá? Isso aqui não é óleo, óleo, óleo mesmo. Aí isso aqui é estrada de tomate com manchericão. Podem colocar um pacotinho todinho. Aí, uma lata de dueto. Espera aí. Vou botar uma lata de dueto, que tá fechada, gente. Eu fui abrir. Uma lata de dueto. E uma lata de creme de leite. Eita, creme de leite. Ó, é o creme de leite todinho. Creme de leite não, requeijão, gente. Lá vai com o creme de leite. Uma lata de requeijão. Eu vou botar toda a lata, tá, gente? Gente, tudo dentro. Ó, o requeijão aqui tudo. Vocês vão dar aquela velha mexida. E olha que já tá aquela carinha, tá, gente? Isso aqui é o molho, tá? Aquela mexida. Ficou bem direitinho o bicho naquela mesa. E agora, eu vou jogar o macarrão. Tô liberta. Aí, solta o macarrão. Espera aí, gente. Gente, eu tô usando só uma mão. Agora, eu jogo o macarrão. E bora começar a soltar. Olha que ele ficou soltinho. Tá vendo que ele tá soltando? É porque esfriou aqui. Bora lá. Começa a mexer. E pera que eu vou mexer aqui. Vou mostrar o resultado pra vocês, gente. Mas olha a cara, rapaz, a delícia. Gente, e esse é o resultado. Olha que delícia. Muito suculento. Muito suculento. Babem bem muito. Esse aqui é mais um dó de colunário meu, tá? Acarronada de bacon e calabresa. Delícia. Gente, olhem, eu vou finalizar com o ketchup, que é essencial. E o queijo ralado, que é frio.